Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, olha só que beleza de nascimento aqui no Criatório Olha as diversas raças, gigante negro, polaco gigante, vamos ver esse daqui, vira filho Polaco gigante, rod e muito mais, índio gigante e etc Nascimento perfeito, coloquei essa telinha aqui ó, que é pra evitar eles agarrarem ao pé Olha só que belezura, olha esse polaco aqui, opa filho, desculpa, bati sua cabeça ali, tá bom? Mas você me desculpa, olha só, acabando de nascer aqui Uh, não cai não, tem que ficar esperto que eles são curiosos, rod, olha só que legal Muita coisa nascendo aqui no Criatório E tem mais um monte ó, essas aqui são as chocadeiras que eu deixo pra nascer Olha mais um monte ainda que tá, muitos bicados, olha, bicado, 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 vou nem ficar mexendo não Muitos ainda pra nascer E aqui na brode, mais muitos ovos ainda, olha só, que legal Muitos aqui ainda pra nascer, a água tá cheinha, bonitinha, vou até completar aqui mais Então tá nascendo bastante coisa aqui no Criatório É certo, agora a gente tá chocando muito pra poder tá melhorando nosso plantel pra ano que vem, né? Então ano que vem vai ter muita coisa nova aí É isso aí, vamos deixar os bichinhos nascer aqui Pra depois a gente levar lá pra fora Valeu turma, um abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau